Fala pessoal, Daniel Mamura para mais uma aula de SEO. Nessa aula nós vamos falar sobre a revisão on-page. Eu estou aqui com um modelo que eu tenho, que é a primeira análise que eu faço de todo o site que eu pego para trabalhar o SEO. A gente usa aqui na minha agência, todos os meus analistas utilizam o mesmo processo, e isso aqui a gente faz logo em seguida após a gente fazer a pesquisa de palavras-chave. E por que a gente faz isso? Aqui a gente vai ver os principais possíveis problemas que o site pode ter, e a gente já vai pedir para corrigir o quanto antes, porque no on-page normalmente requer alguma atenção de um desenvolvedor, de um front-end, então são coisas que às vezes vão entrar em uma fila de prioridades. Então a gente analisa tudo isso logo de cara para já entrar na fila caso seja necessário, e também porque se tiver algum problema aqui nessa etapa, a gente vai ver que tem algumas coisas que são críticas e que não podem avançar com esse erro, senão nada que a gente fizer de SEO vai surtir efeito, como por exemplo, o site não indexa porque está com algum problema de programação. Então a gente precisa consertar isso o quanto antes para que a gente possa realmente colher os frutos do SEO. E depois se você quiser baixar esse modelo, vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Então vamos lá, o que tem nessa primeira análise que eu faço? Etapa número 1, vou verificar o Robots TXT. Como é que eu faço nas minhas análises? Eu coloco aqui qual é o item que eu estou analisando, eu incluo uma explicação para o meu cliente o que é o Robots TXT bem breve, só para ele se localizar e explico se tiver algum erro ou não, o que a gente precisa corrigir. Eu já deixei tudo aberto aqui para que a gente possa ganhar tempo aqui, porque algumas ferramentas tem que carregar e tudo mais. Então vamos lá, peguei de novo o site do Jovem Nerd como sendo minha cobaia e fui verificar o Robots TXT. O Robots TXT é um endereço fixo, ou seja, sempre vai estar no barra robots.txt. E aqui que a gente vai analisar se existe alguma regra com esse nome na frente de Zalo, que pode estar trazendo algum problema para o nosso site. E como que a gente sabe que alguma regra está dando problema? Exemplifico, aqui está a Zalo. Se tivesse só essa barrinha aqui e sem esse wp-admin na frente, o que isso significa? Que qualquer coisa a partir da raiz do site não deve ser lida pelos robôs de busca, pelo Googlebot ou de qualquer outro buscador. Então isso estaria impedindo que o meu site fosse indexado lá no Google. Aqui no caso, a gente está vendo que o Jovem Nerd desabilitou a pasta do wp-admin, wp-includes, que são pastas lá do WordPress, e também desabilitou uma área de administrador e uma área de API para serem indexadas. Então isso aqui não é para aparecer no Google. Então aparentemente não tem nenhuma regra que seja danosa ao site, então a gente pode dar esse item aqui como checado, está ok. Se tivesse algum problema, eu colocaria aqui e então eu ia solicitar a correção. Depois, eu também verifico se já existe o sitemap.xml. Por quê? Ele vai me ajudar a indexar as páginas lá no meu Google Search Console. Eu vou apontar esse arquivo dentro do Google Search Console, vai ser mais rápida a indexação das páginas. E aí eu coloquei aqui jovennerd.com.br barra sitemap.xml e ele me redirecionou aqui para index.xml. Por quê? Eles têm instalado aqui no WordPress, que é a plataforma que eles utilizam para o site, eles usam o Yoast. E aí o Yoast gerou toda essa lista aqui de palavras, de URLs de sitemap, que se eu abrir, cada uma vai carregar várias páginas de dentro do site. Ou seja, está tudo segmentado aqui para que eu possa ir lá no Google Search Console, colocar esse mapa principal e ele vai achar todos os outros sitemaps que existem no site. Você não precisa ter só um sitemap. Você pode ter vários, segmentar por categoria, tem várias estratégias que lá para frente, nas próximas aulas, a gente pode voltar especificamente em sitemap.xml para trabalhar essa questão, entender como que são as melhores estratégias se você tem um site muito grande. Mas se você não tem um site muito grande e está no WordPress, basta instalar o Yoast que ele vai gerar o sitemap bonitinho para você. E se por um acaso você visse que não encontrou o sitemap em lugar nenhum, aí você poderia pedir, por exemplo, para instalar o Yoast se for um WordPress ou se for um site programado, alguma coisa, pedir para o desenvolvedor fazer essa aplicação para você criar esse arquivo para que você possa indicar lá no Google Search Console quais são as páginas que precisam ser indexadas através desse arquivo. Depois, eu costumo também validar se existe a página de erro 404. O que é essa página de erro? Caso eu digite uma URL que não existe, como por exemplo, jovenerd.com.br barra imamura, essa página não existe. Então, ela tem que me retornar um código 404. O que é esse 404? É um código que os servidores utilizam para indicar que essa página aqui, ela não foi encontrada, ela não existe. E aí, isso vai fazer com que o Google Bot não perca tempo aqui tentando indexar esse conteúdo, porque essa página não existe. E para você ter certeza que essa página retorna esse código lá na programação, é muito simples. Entra no Google e joga qualquer ferramenta chamada de Web Sniffer. Tem várias. Eu abri essa aqui para a gente testar agora. Você cola a URL aqui e pede para fazer o teste. Aí, aqui embaixo vai ter a resposta desse teste. E você vai ver aqui que sempre vai estar aparecendo um código nessa primeira linha. No nosso caso, como é uma página que não existe, ela tem que retornar isso aqui, 404 not found, não encontrada. Se fosse uma página que sim, precisa estar carregando normalmente uma home ou um artigo aqui do site, teria que estar retornando o número 200 ok. Ou seja, está tudo certo. É assim que os servidores se comunicam com alguns códigos. 404 não encontrado e 200 é que está tudo ok. Depois, qual é o próximo item que eu valido? É a tag canonical. Eu valido de várias páginas do site. Até coloco aqui a home, a categoria, a subcategoria, se for uma loja, a página de produto ou serviço, a home do blog, se houver, o post. Tudo isso eu fico validando a canonical e fico fazendo alguns testes se ela muda de acordo com a forma que eu abro o site. Se eu coloco www, 100 www, se a tag canonical, ela fica mudando. Se você não sabe o que é a tag canonical, eu explico. Ela é uma tag que indica para os robôs de busca, para o Googlebot, por exemplo, qual que é a URL oficial daquela página que deve ser indexada no banco de dados do Google. Então, vamos abrir aqui um exemplo. Aqui eu estou com a home do Jovem Nerd. Quando eu vou analisar aqui qual que é a tag canonical, ele aponta exatamente a versão de URL que eu quero que seja indexada lá no Google. Que é o que? https, dois pontos, barra, barra, jovennerd.com.br, barra. É assim que o site deseja ser indexado. Se, por exemplo, eu trocasse aqui, tirasse o https, colocasse o http e aqui ficasse mudando toda hora de forma aleatória, isso provavelmente seria um problema. Por quê? Só pode existir uma home no site e ela precisa estar aqui indicada certinho no canonical. Se eu tenho várias versões com o www, sem o www, e cada uma tem uma tag canônica diferente, isso pode me gerar alguns problemas de conteúdo duplicado dentro do meu próprio site. Vou fazer um teste só para ver se ele não faz um redirecionamento aqui. Vamos ver se eu colocar o www. Não funcionou. Então, provavelmente ele não vai indexar. Mas, em alguns casos, eu já peguei que se eu coloco www, se eu coloco http, todas essas versões ficam abrindo e aqui a tag canônica fica mudando toda hora. E isso é um problema, não pode acontecer. A sua home só pode ter uma versão de tag canônica. Vou até dar um outro exemplo aqui, vou entrar nessa matéria aqui, para ficar um pouquinho mais claro. Aí, vou apertar aqui, CTRL U, para ver o código fonte dessa página. Vou pesquisar aqui, canonical. E a minha canonical é exatamente a URL que eu quero indexar. Que está aqui, o endereço que a gente estava navegando, essa versão aqui de URL. Ela está exatamente aqui na tag canonical. Que é isso aqui que eu quero que indexe no Google, desse jeitinho, sem www, https, bonitinho. Então, é isso aqui que eu faço para todas essas páginas, para que eu possa ir validando uma a uma se tem algum problema ali em alguma das canônicas. Por exemplo, quando é WordPress, normalmente, o WordPress já vem tudo isso configurado certinho. Se ninguém mexeu, ele vai estar certo. Mas tem sites que foram desenvolvidos do zero, plataformas que a gente não tem muito conhecimento. Então, a gente pega e valida, e vai registrando aqui tudo, se está certinho ou não, para ter até um registro. Mesmo estando certo, eu registro com o print, deixo tudo bonitinho aqui registrado. Por quê? Se daqui a dois meses esse problema surgir, o cliente pode falar Pô, mas você não viu que tinha problema na tag canonical? Eu falo, não, eu vi sim. Está lá na análise número 1. Está o print. Estava certinho. Alguma coisa aconteceu nesse período que fez acontecer esse problema. Então, isso aqui, tudo que eu estou documentando, serve de um registro de informações para que se der problema lá na frente, eu tenha segurança junto ao meu cliente de que eu fiz o meu trabalho. E alguma coisa aconteceu no meio do caminho que causou o problema e não foi uma negligência minha de não olhar. Depois, tem aqui o tempo de carregamento. A gente também vai ter uma aula só sobre o tempo de carregamento, mas eu também registro aqui das principais páginas. Igual eu faço o teste da canonical, eu faço um registro das principais páginas. Por quê? Aqui, como é a primeira análise que eu estou fazendo para esse cliente, provavelmente tem muitas oportunidades de melhorar o tempo de carregamento. Logo, eu vou registrar o quanto que está lento essas páginas e lá para frente, quando a gente chegar na etapa de tempo de carregamento e melhorar a velocidade dessas páginas, eu vou mostrar antes, carregava assim, agora carregava desse outro jeito aqui. E aí ele vai ver uma evolução. E aí quais são as ferramentas que normalmente eu utilizo? Tem o PageSpeed e tem o WebPageTest, que eu também já deixei aberto. Se você não conhece o WebPageTest, é essa ferramenta aqui, webpagetest.org. Aí eu colo a URL aqui, que vai ser a minha home, categoria, produto, serviço, todas aquelas páginas que eu listei ali. Aí você vai pedir para fazer o teste. Ele demora um tempinho para carregar, então eu já deixei aqui aberto. Ele vai te trazer algumas notas. Aqui no caso do site do Jovem Nerd, eu estou analisando a home e as notas estão boas. Tirando o cache aqui, que tirou uma nota C, o restante está tudo nota A, mas poderia estar tudo nota F, ou seja, estaria muito ruim. Aí eu teria que ver o porquê que cada uma dessas notas está ruim e apontar na minha análise para solicitar essa correção. Aqui embaixo tem algumas informações sobre o tempo de carregamento, quantos megabytes foram carregados, quanto tempo demorou para começar a renderizar a página. Mas lá na nossa aula de tempo de carregamento, eu explico um pouquinho melhor. Mas isso aqui é só para você ter noção de que essa ferramenta aqui já vai te dizer se o tempo está bom ou não. Então você pode dar um print dessa primeira parte aqui do relatório, salvar lá dentro, e também você pode salvar essa URL. Por quê? Essa URL é desse teste, dessa página, do jeito que ela está agora. Vai ficar salva a data e tudo mais. Então se você quiser olhar daqui dois, três dias, o mesmo teste que você fez hoje, vai dar certo. Você vai conseguir olhar lá sem problemas. A outra ferramenta aqui, eu utilizo o PageSpeed Insights. Então é essa ferramentinha aqui. Se você clicar aqui, eu joguei no Google, você entra aqui, ela vai entrar limpa assim. Você vai vir aqui e colocar a página que você quer analisar. E aqui vai ser o resultado. E ele vai te trazer uma nota, tanto para mobile quanto para desktop, e te apontar diversos pontos de melhoria. De novo, a gente vai ver cada um desses pontos aqui, ou pelo menos os principais deles na nossa aula de tempo de carregamento. Mas você já vê aqui uma nota que ele te dá sobre como que está o desempenho da home do Jovem Nerd. Aqui é para mobile e aqui é para desktop. A gente vê que pensando em desktop, essa versão de URL aqui está bem melhor do que pensando para mobile. E aí tem que entender qual que é a melhor forma para quem está no mobile ter um tempo de carregamento melhor. Mas isso aí a gente vai ver na aula de tempo de carregamento. Mas eu já deixaria registrado aqui que no dia de hoje está 24 a nota para mobile e 88 para desktop. E aí, depois que você fizer o seu trabalho, pode ser que essa nota suba aqui para 90 e aqui também para 90. Beleza, você já melhorou tanto para mobile quanto para desktop a nota. E isso vai ser um ponto positivo junto ao seu cliente. Depois de ter feito o web page test aqui, esses testes, e validado todas essas coisinhas aqui que eu coloquei, mas a gente vai entrar em mais detalhes na nossa aula de tempo de carregamento. Então, se inscreve aí caso você não seja inscrito no canal, para que a gente possa estar te notificando aí das próximas aulas. Depois, o que a gente vai analisar? As heading tags dessas principais páginas. O que são as heading tags? São os cabeçalhos ali dentro da página que indicam o que é o tópico principal, subtópicos e assim por diante. Isso ajuda o Googlebot a entender o conteúdo daquela página. São aquelas tags H1, H2, H3. E como que você faz para ver? Por exemplo, eu estou aqui com a home do Jovem Nerd aberta. Como que eu vou saber o que é H1, H2, H3? Eu posso pegar aqui, através desse plugin aqui, na verdade, eu estou carregado. Eu tenho um plugin aqui, uma extensão instalada no meu Google Chrome, que chama Web Developer Toolbar. Também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso você queira instalar. Aí eu venho aqui nessa abinha Information, e tem isso aqui, View Document Outline. Quando eu clico aqui, ele vai me carregar esse relatório. Onde ele vai me apontar todas as tags, as heading tags que estão sendo utilizadas nessa página. E se tiver algum erro, ele vai me apontar como laranja. No caso aqui, está tudo certinho. O pessoal do Jovem Nerd fez um bom trabalho na estruturação do título principal da página. Quais que são os H2, ou seja, os subtópicos. Dentro daqui, o que eles acharam que é o sub-item dessa reportagem, por exemplo. E assim por diante. Então, eles estruturaram tudo aqui, para que a gente pudesse ver como que estão as heading tags. Tudo bonitinho. Aí eu também peguei o site aqui, no caso, o Tudo Gostoso, que é um site de receitas. E fui ver como que estão as heading tags. E eu achei que aqui é um site que está com as heading tags quebradas. A gente vê aqui, não existe H1, não existe H2, não existe H3. E aí começa um monte de tag H4. Não pode acontecer isso. A gente precisa ter uma estrutura bem definida, onde para existir uma tag H4, antes tem que existir uma H3, uma H2 e uma H1. Então, a gente precisa estruturar melhor o site da mesma forma que o Jovem Nerd fez aqui. Lembrando que o H1 é o assunto principal da sua página e é recomendável que toda página tenha pelo menos a tag H1, que isso já vai ajudar o Google Bot a entender melhor o conteúdo da sua página. Porque isso aqui é o assunto principal. Como nós estamos na home, é isso aqui que a home do Jovem Nerd precisa ter como assunto principal. Aqui do Tudo Gostoso, é uma receita de pudim de leite condensado. Deveria ter alguma coisa relacionada a pudim de leite condensado. Como, por exemplo, esse texto que está aqui na tela. Poderia ser ele o H1, mas não está aqui, pelo menos no topo da página. Não está como H1. Ele está aqui mais para baixo. Então, a hierarquia está quebrada. Usaram essas tags H4 antes do H1. O que não pode. Deveria ser o H1, a primeira coisa aqui no site. E depois virem essas tags H2, H3 e H4. Então, talvez a ideia seria trocar aqui essa tag H4 por uma outra tag como spam, li. Aí é a parte do front-end pensar uma outra tag que não fosse as heading tags para esses tópicos aqui. Beleza. Aí voltando aqui para o nosso modelinho. A gente vai fazer então essa análise de heading tags de todas essas principais páginas. E por que eu escolho essas páginas especificamente? Assim, eu coloco até de forma aleatória. Uma categoria, um produto, um serviço. Porque na estrutura de programação, normalmente, quando a pessoa, o programador, corrige uma categoria, vamos dizer assim, ele já faz essa correção para todas as categorias. Por que? Existe um modelo de página que é chamado de categoria. E quando ele faz a correção, ele corrige para todas as categorias. Por que? Chamam o mesmo arquivo lá no site. Então, ele arrumando para um, automaticamente ele arruma para todos. E isso na maioria dos sites. Podem ter sites que não funcionam bem dessa forma, mas essa é a ideia geral. Quando a gente faz um site programado ali, um WordPress, por exemplo, vai corrigir tudo de uma vez só. Depois, o que eu verifico também? Títulos e descrições. Se eu pegar aqui, por exemplo, a página inicial do Jovem Nerd, eu tenho um outro plugin, só para facilitar aqui, mas vou mostrar do jeito mais hardcore também a coisa, que é assim, esse aqui é o Meta SEO Inspector. Se você clicar aqui, logo de cara, ele já vai te analisar como que está a description e o seu title. O title é o que aparece aqui, nessa abinha aqui em cima. E também, isso aqui vai aparecer aonde? Lá no resultado de pesquisa do Google. Então, quando a gente faz uma pesquisa, por exemplo, assim, vamos colocar aqui, Jovem Nerd. Isso que está aparecendo aqui, Jovem Nerd, o mundo pop vira piada no Jovem Nerd, isso aqui é o title dele. Então, da onde que está vindo essa informação? Está vindo justamente da tagzinha que a gente está vendo, title, que foi preenchida aqui, eu já vou mostrar no código fonte. Ali cabem, no máximo, 70 caracteres, no máximo. Mas, aqui no caso, eles utilizaram 49 caracteres. Se você fizer um título maior do que isso, vai virar reticências lá no Google. Então, você tem que tomar cuidado para usar os primeiros 70, de forma a mostrar aquilo que você realmente quer mandar de mensagem, porque o usuário vai estar lendo isso lá no Google. Então, é muito importante. E uma outra dica é que você coloque a sua palavra-chave, que você quer posicionar essa página aí na sua tag title, porque isso vai te ajudar bastante. Isso é um fator de posicionamento bem forte. Então, utilize com sabedoria. Um outro ponto que a gente tem também é a description, que é o quê? A descrição da página. Aqui ele está até dando uma dica que está muito curta. Aqui na description, a gente pode usar até 160 caracteres, contando os espaços. Então, é importante você aproveitar o máximo possível, porque aqui vai vir a descrição que você colocou lá. E aí, você pode trabalhar também da melhor forma possível. E lembrando que a description não é um fator de posicionamento. Então, você ter ela ou não ter ela, não quer dizer que isso vai te colocar em primeiro lugar no Google. Porém, é muito importante você trabalhar, porque isso ajuda na experiência do usuário. Se ele ler alguma coisa relevante aqui no Google, ele vai querer acessar o seu site ali, por causa da chamada que você fez ali na description. Então, utilize os 160 caracteres da melhor forma possível para atrair a atenção do seu usuário. E aquilo, se você colocar mais de 160, isso vai virar reticências também. E como que a gente pode ver do jeito hardcore, caso você não queira instalar o plugin no seu Chrome? Você vai apertar Ctrl U e aí você vai procurar aqui, title. Aqui nós temos a tag title, com aquele título que a gente viu que está lá no Google. E eu também posso procurar a description, que está aqui, meta, name, description. E está aqui o conteúdo, que é o mundo pop vira piada no Jovem Nerd. E isso é o que está lá aparecendo no resultado do Google. E aí você vai ver, se você precisa ou não, corrigir esses dois pontos, adicionar a palavra-chave ou dar uma melhoradinha nisso aí. Beleza. Aí, dando sequência, eu vou pegar e vou fazer essa análise de títulos e descrições também, dessas principais páginas aqui. Porque pode acontecer que em algum site, você vai ver que o título e a descrição de todas as páginas, elas são exatamente iguais. E não pode ser tudo igual. Cada página precisa ter o seu título e sua description especificamente. Se está tudo igual, por exemplo, todas as páginas do site se chamam Jovem Nerd. E todas as descrições são iguais à da Home. Isso está errado. Você precisa fazer com que cada uma das páginas tenha seu título e sua descrição específica. Afinal, são páginas diferentes e cada uma fala de uma coisa diferente. Se todas têm o mesmo título e a mesma descrição, não fica claro para o Google do que se tratam essas páginas. Depois, eu faço um registro de como que estão indexadas essas páginas. Quantas páginas eu tenho hoje indexadas no Google. Por quê? Pode ser que o site tenha aquele problema de indexação que a gente viu lá no começo com o Robots.txt. E aí eu vou precisar, então, registrar aqui para o meu cliente que está com esse problema e tem X páginas indexadas. E como que eu faço para mostrar isso para o meu cliente? Eu venho aqui no Google, coloco site, dois pontos e o domínio do meu cliente. E aí eu vou dar um analisar e ele vai me mostrar aqui, aproximadamente, 113 mil páginas estão indexadas no Google. Isso quer dizer o quê? Que o Google Bot conseguiu encontrar tudo isso de páginas indexadas lá no site. Se, de repente, viessem aqui duas, três páginas, com certeza a gente saberia que o site do Jovem Nerd está com algum problema, porque a gente sabe que ele tem reportagens, matérias de vários anos há muito tempo lá e não faria sentido ter duas ou três páginas. Ou está zerado aqui. Se tivesse zerado ou com pouquíssimas páginas, você ia caçar qual que é o possível problema, que pode ser, por exemplo, aquele Robots.txt que está bloqueando de ler as páginas do site, ou ainda ter uma tagzinha que se chama noindex dentro do seu código fonte. Então, aqui a gente teria uma tagzinha chamada noindex dentro do código fonte, que estaria impedindo de algumas páginas serem lidas. E aí, a gente pediria para o Google Bot ler de novo. Então, você teria que tirar essa tag e pedir para reler a página. Seria uma forma de você corrigir esse problema. E eu posso depois voltar e trazer alguns casos de formas de bloquear a leitura e tudo mais. Se você quiser que a gente explore mais isso nas próximas aulas, deixe um comentário aí que eu gravo uma aula especificamente com isso. Formas de você bloquear a leitura ou agilizar a leitura do Google Bot. Posso juntar com a aula de XML, por exemplo. Aí, depois, dando continuidade, eu gosto também de deixar um registro aqui dos meus backlinks. Afinal, faz parte do trabalho de SEO o link building. Ou seja, saber quantos links externos existem na internet apontando para o meu site. E se tiver pouco, eu vou querer mais, porque isso é um fator de posicionamento. Uma das formas que eu faço é utilizando a ferramenta aqui do HRFs. De novo, a gente vai ter uma aula só de link building. Essa aqui é a ferramenta que eu gosto de usar. Ela é paga para fornecer todas as informações que eu quero. Porém, existem alternativas. E na aula de link building, a gente fala especificamente de várias ferramentas, versões gratuitas e tudo mais. Mas o que eu costumo olhar? Basicamente, a quantidade de backlinks que o site tem. Então, eu vejo que o Jovem Nerd tem mais de 861 mil backlinks. Então, ele tem bastante backlinks. Que são de quase 7 mil domínios diferentes. 6.999 backlinks aí. Então, isso aqui é uma boa diversidade de sites e uma boa quantidade de backlinks. E aí, posso ver como que eles vieram ganhando esses domínios com o passar do tempo. Então, a gente vê que depois de 2016, deu um boom nesse ganho. Aí, a quantidade de páginas veio aumentando de uma forma um pouquinho mais gradual. Aí, conforme eles ganharam e perderam backlinks. Da onde que são esses backlinks? A maioria vem do Brasil mesmo. Quais são as palavras-chave que são utilizadas para criar esses backlinks? Então, a gente vê que mais de 2 mil domínios referenciam o site. Ou seja, criam um link apontando para o Jovem Nerd com o nome da marca deles. Jovem Nerd. Mas também tem Nerdcast, Jovem Nerd, tudo junto. E tem outros artigos aqui que devem ter feito bastante sucesso. E também receberam bastante backlinks. Então, no primeiro momento, eu dou um print de tudo isso aqui para registrar o estado atual dos meus backlinks. E aí, dando continuidade aqui. Eu também vou checar se o site tem o Google Analytics instalado. Porque para nós que fazemos SEO, é imprescindível ter o Google Analytics instalado. Uma forma de validar é através desse outro plugin aqui que chama Google Tag Assistant. Eu vou habilitar ele aqui. Vou recarregar a página. E quando eu fizer isso, eu vou ver aqui quais são as tags que são carregadas. E eu vejo que no site do Jovem Nerd existe essa conta especificamente aqui do Google Analytics. E aí, é só quem for o administrador do site ir lá acessar essa conta e ver todos os dados de acesso do Google Analytics. E eu até coloco aqui um lembrete para o meu time que, se for um site de comércio eletrônico, é legal a gente configurar o Google Analytics para registrar as compras dentro do próprio Google Analytics. Dá para fazer isso. Você manda os dados do custo do pedido, quais foram os produtos, taxa de frete. Tudo isso você manda para dentro do Google Analytics. E você vai saber quais são os canais que estão melhor faturando para você direto no Google Analytics. E vai ficar muito mais fácil de analisar os dados. E também, a gente vai ter lá para frente uma aula só de Google Analytics. Acho que, na verdade, vai ter que ser até mais de uma, porque uma só não vai dar conta que o Google Analytics tem muita coisa. Mas a gente vai chegar lá ainda nas nossas aulas. E também, mesmo não sendo um site de comércio eletrônico, é importante você configurar metas. Ou seja, alguém preencheu um formulário de contato? Registra uma meta de sucesso que a pessoa conseguiu preencher com sucesso. A pessoa clicou num botão específico de fazer uma ação que está definida no site. Você também pode registrar isso como sendo uma ação que indica sucesso. Tudo isso a gente utiliza para os nossos clientes para mostrar que as pessoas que nós estamos trazendo para o site estão executando aquela meta que a gente definiu que, na maioria das vezes, é o preenchimento de um formulário de solicitação de contato ou uma solicitação de orçamento, por exemplo. Então, a gente vai registrando isso tudo dentro do Google Analytics, até para comprovar que os acessos orgânicos estão trazendo essas conversões, esses pedidos de orçamento que a gente definiu como meta do projeto. Depois, a gente também, eu sempre deixo um lembrete aqui para a gente dar uma analisada na usabilidade do site. Então, a gente vai realizar todo o processo de conversão, anotar as etapas, ver se está tudo certo, se está fazendo o melhor caminho que a gente imagina e também a gente pode instalar a ferramenta Hotjar para que a gente possa gravar a tela ali, fazer um mapa de calor e ver se realmente a usabilidade está da melhor forma possível. Então, a gente faz primeiro um teste como um usuário real, ver que está tudo funcionando bonitinho e depois a gente faz um teste, a gente instala uma ferramenta para coletar dados. Então, um é realmente como usuário, experiência do usuário total do nosso time. Se não tiver legal, a gente vai dar um toque para o nosso cliente, mas a gente não é só na nossa experiência. A gente também vai pegar e vai coletar dados, porque baseado em dados, eu consigo comprovar para o meu cliente que ele precisa mudar um botão de lugar, um formulário de lugar, ou que o site realmente não está tendo bons acessos em uma determinada área, porque a usabilidade não favorece. Então, o Hotjar é uma ferramenta que vai nos ajudar nesta missão de fazer a gravação. Ela é bem basiquinha ali para instalar. É um script que você cola lá no site e ele vai começar a registrar como que as pessoas estão utilizando o seu site. Aí, chegando mais para o final aqui da nossa análise, quais são outras coisas que eu costumo analisar? O Google Search Console, se ele está configurado, se está tudo certinho, para que eu possa enviar o sitemap, o robots, verificar se não tem nenhuma ação manual, alguma penalização. Se for um site.com, se ele está configurado para o Brasil. Faço uma simulação do Google Bot. Tem várias coisas que dá para fazer e a gente lá para frente também vai gravar uma aula só de Google. Google Search Console, porque tem vários recursos. Mas eu já deixo uma listinha aqui, para validar se existem erros de rastreamento, erros de 404. Tem vários tipos de erro lá dentro do Google Analytics que a gente pode corrigir. Erros de servidor 500. Enfim, tem muita coisa que dá para a gente corrigir lá. Soft 404. Enfim, tem uma infinidade de coisas. E chegando na aula de Google Search Console, a gente vai passar por esses recursos para vocês entenderem como que a gente pode tirar mais proveito dessa ferramenta que é tão poderosa para o analista ali, porque ele mede realmente a saúde do site e dá vários insights de problemas que você pode corrigir, porque o Google quer te ajudar a ter um site melhor e é através desta ferramenta. Você também pode cadastrar lá no Bing Webmaster Tools, que é a versão do Bing, dessa ferramenta. A gente sempre foca no Google, porque o Google detém mais de 97% das buscas no Brasil, mas por que não ir atrás desses outros 3% que estão lá no Bing, não é mesmo? Então, a gente pode configurar lá também para trazer um pouquinho mais de acessos para o nosso site. Depois, eu peço para o pessoal validar Rich Snippets e Metadados, ou seja, a gente, pela nossa experiência, sabe que, por exemplo, se você tem um e-commerce, você pode colocar algumas tags dentro da página de produto que vão indicar para o Googlebot que aquela página realmente é uma página de produto. E aí, para a gente saber se existem ou não essas tags lá, em vez de ficar olhando manualmente, que é muito mais trabalhoso, tem essa ferramenta aqui, que ela vai testar se tem algum dado estruturado que a gente chama, que é o validador de Rich Snippets, você pode procurar no Google, ele vai abrir esta tela aqui, que basicamente você pode colar aqui a URL do site e pedir para ele fazer um teste. Deixa eu ver se eu estou com alguma URL aqui, não estou com a do próprio Search Console. Vamos pegar aqui a da Home do Jovem Nerd. Vamos ver se ele tem algum dado estruturado aqui. A gente faz ao vivo mesmo. Ele vai analisar aqui. Se ele tiver algum dado estruturado, ele já vai me trazer. E se não tiver, eu vou ter ali a percepção de pedir para o pessoal colocar. Então, ele trouxe aqui vários dados aqui. Batendo o olho aqui rapidamente, não estou vendo nada de, por exemplo, produto, nada do tipo, só tem algumas outras informações. Mas se fosse de produto, a gente poderia ver que ia estar Product. E é que estariam indicando nome do produto, valor e outras coisas. Então, se fosse um e-commerce, eu pediria para instalar isso aí lá no Google Search Console. Ou melhor, instalar o Rich Snippet na página. Falei errado aqui. E depois, eu vou avaliar algumas outras coisas. Como, por exemplo, se o site está no Google Meu Negócio, se existe uma busca interna no site, para ver se está tudo certo, se essa busca precisa indexar, se ela está indexando ou não. Inclusive, a busca interna dá para você registrar essas buscas lá no próprio Google Analytics. Vou mostrar na aula de Google Analytics como que faz isso. e você vai registrar todas as palavras que as pessoas digitaram na caixinha de busca do seu site. E isso pode virar insight para você ou deixar uma informação mais acessível, porque todo mundo procura, ou então você começar a criar algum conteúdo que as pessoas estão procurando e não estão achando aí no seu site. E aí, por fim, o que eu faço? Eu coloco aqui, no final, um resumo de tudo que precisa ser feito. Ou seja, se tivesse que arrumar as heading tags, eu ia colocar aqui, ajustar heading tags, ajustar imagens, tempo de carregamento. Eu ia fazer um checklist para o meu desenvolvedor, o meu front-end, para que ficasse mais fácil de eu chegar aqui depois e dar um check de cada um desses itens e saber se tudo foi feito. Afinal de contas, essa aqui vai ser uma análise grande, às vezes dá uma análise de mais de 40 páginas, 50 páginas, dependendo do tamanho do site. Então, ter esse checklist aqui no final facilita bastante depois que a gente fazer a conferência junto com o programador, o nosso desenvolvedor, o front-end. E aí você vai ter ali uma facilidade de acompanhar até. Se ficou algum item pendente, você só marca aquele item. Esse está pendente, marca assim, pendente na frente. Marca de laranja, amarelo. E depois você volta aqui no arquivo, verifica só aquele item que ficou pendente. Isso dá muita agilidade. Como são vários itens, a gente precisa ter agilidade na correção dessas coisas e também na validação. Então, era isso aqui que eu queria trazer como aula de on-page. Claro, ainda poderia ter mais coisas na on-page, mas isso aqui é as primeiras coisas que eu costumo analisar, porque você revisando tudo isso, com certeza, você já vai ter um site muito mais saudável após corrigir tudo isso e configurar todas essas coisas. E você vai estar pronto para realmente começar as suas análises de SEO. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aí abaixo nos comentários. Se você gostou também, deixa aí um elogio para eu saber que essas aulas que eu estou gravando estão te ajudando de alguma forma. Se inscreva para receber a notificação dos próximos vídeos, das próximas aulas. E eu vou deixar aí na tela alguns vídeos para você poder continuar estudando um pouquinho mais sobre SEO. e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!